Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas simples para você fazer novos amigos. Eu tenho recebido, o que foi Luquizinho? Você veio aqui fazer amizade? Mas você já é meu amigo, cachorro. Aproveita e dá um oi aqui para a galera, o Luquizinho já fez vários amigos aqui no condomínio. Não é não, Luquizinho, não é? Você já fez vários amigos novos aqui. Primeira dica é você fazer alguma atividade em grupo que você curta. E aí, galera, o que acontece? Amigos nada mais é do que pessoas que têm algum tipo de afinidade com alguma coisa. Não quer dizer que para alguém ser seu amigo, ele tem que ter afinidade com tudo que você tem. Não, às vezes é apenas uma parada só. E aí isso já é o suficiente para fazer aquele erro e você fazer aquela amizade. Então, nada mais fácil do que você encontrar pessoas que têm afinidade com coisas que você gosta é você procurar, de repente, um workshop, uma aula em grupo. A parada é que seja de alguma coisa que você goste. Exemplo, vamos lá. Você gosta de empreendedorismo. Cara, procura um workshop que seja de empreendedorismo. Ah, você curte, sei lá, academia. Ou você não curte academia, mas você queria passar a curtir alguma atividade física. E aí, você ir para uma musculação, você não vai conseguir fazer muita amizade ali. Mas, de repente, você indo para um crossfit, que é a parada já em grupo, você vai conseguir encontrar pessoas que curtam atividade física, um grupo de corrida. E aí, de repente, você não gosta de nada de esporte, gosta de fotografia. Procura um curso que seja de fotografia. Enfim, ache alguma coisa que você gosta. E aí, você procura um curso, um workshop, ou algum tipo de atividade em grupo que seja daquela parada que você curte. Que aí, você vai encontrar uma galera lá que também curte isso. E aí, já vai estar meio caminho andado para você poder fazer essa amizade. E aí, você chegou lá nessa atividade em grupo, nesse workshop, nessa aula. E aí, tem uma galera lá que tem afinidade com coisas que você gosta. Ou não em aula, nada disso. Às vezes, sei lá, você está num ponto de ônibus, está sentado num banco do shopping. E aí, de repente, sei lá, surge alguém ali e está trocando uma ideia e tal. E aí, você vê, pô, é alguém que pode ser um possível amigo seu aí no futuro. E aí, entra a segunda dica. Galera, é muito legal, às vezes, a gente contar as coisas da nossa vida, contar as nossas experiências. Ou até mesmo ter alguém para desabafar os nossos problemas. Ok, isso aí é muito bom, isso aí é muito legal. Mas, cara, a gente tem que se interessar pelo outro. E isso é uma coisa que influencia muito na amizade. Cara, quando você encontrar alguém que tem uma afinidade com a mesma coisa que você, enfim, surgiu uma conversa, não fica o tempo inteiro falando de você. Se interessa pelo que a outra pessoa está falando, se interessa pelo que ela está contando. E aí, pô, mas como é que eu demonstro que eu estou interessado no que ela está contando? Cara, faz algum tipo de comentário em cima daquilo que ela está falando. Pergunta alguma coisa da vida dela dentro do assunto que ela está falando. Isso também não vai ser inconveniente fazer uma pergunta nada a ver. Mas, sei lá, o cara, de repente, está te contando lá do trabalho dele, como é que funciona. Então, faz alguma pergunta legal do trabalho dele. Ou, enfim, faz algum comentário. E não, porque tem gente que, às vezes, aí o cara está lá contando o trabalho dele. E aí, ao invés de, sei lá, perguntar alguma coisa, demonstrar interesse pelo assunto. Não, aí puxa a conversa e aí começa a falar do trabalho, sei lá, vamos supor que seja eu. E aí eu começo a falar do meu trabalho. Tipo, nem dei ideia porque o cara estava falando lá do trabalho dele. Falando, não é, porque lá no meu trabalho, aí eu começo a falar do meu trabalho. E aí, não me interessa pelo que ele estava falando. E isso conta muito. Hoje em dia, as pessoas querem muito falar, querem desabafar. E aí acaba que, com isso, as pessoas ficam falando só de si mesmo, das experiências que elas viveram, dos problemas delas, e não conseguem se interessar e dar ouvido pelo que a outra pessoa está falando. Então, essa é a minha segunda dica. Quando você encontrar alguém legal, está conversando, trocando uma ideia, alguém que tem afinidade, a mesma coisa que você, se interessa pelo que ele está falando. E aí, é isso. Segundo passo. Agora, bora para o terceiro. E é, seja interessante. E aí, claro, você vai lá fazer as perguntas e tal, se interessar pelo assunto dele. Mas chega uma hora que, às vezes, esgota aquele assunto. E aí, é legal você também, de repente, falar de um assunto, sabe, diferente. E não só falar de um assunto diferente. Você tem que ter assunto. De repente, o cara, sei lá, está falando ou de uma música que lançou, ou de um filme, de um seriado. E aí, você está totalmente por fora disso. E aí, vai ficar meio difícil você conversar com essa pessoa sobre isso. E aí, já é no sentido de você não estar naquela questão da aula em grupo. Sei lá, você encontrou alguém em algum lugar, e aí começou a conversar, ou um amigo de um amigo seu, ou amigo do seu irmão, amiga da sua irmã, enfim. Alguém que você começou a conversar ali, e aí você simplesmente não tem assunto. Você só fica ou concordando, ou aham, aham, você não tem nada para acrescentar. Então, é legal você ter assunto. E, para isso, é bom você se informar das coisas que estão acontecendo. Galera, tem formas de você fazer isso de uma maneira rápida. Ah, mas Thiago, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida e tal. Cara, abre pelo menos a manchete aí, de um site desse aí, que seja de um assunto que você curta. Abre, vê pelo menos os assuntos ali que estão em alta. Dá uma lida ali, mais ou menos, só para você estar um pouco antenado das coisas que estão acontecendo. Ou não precisa ser só coisa que está acontecendo no dia a dia. Mas, assim, cara, ler livro, ver filme, sabe? Ter cultura. Então, você ter o que falar. Não é só você ficar, porque não adianta você só se interessar pelo assunto da pessoa, e aí ficar aham, 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 e você não tem nada para acrescentar. Então, seja uma pessoa interessante. E aí, duas dicas aí, vamos lá, para você ser uma pessoa interessante é, você vai lá, todo dia você abre pelo menos a manchete aí de um site que seja legal, confiável, de notícias, e aí você dá uma olhada ali nas manchetes. Não tem tempo de ler tudo? Cara, lê por alto ali alguma coisa, e aí você já vai estar sabendo de alguma coisa da atualidade. Leia livros, sabe? Procura livros aí que você curta ler. Veja filmes, músicas, escute músicas diferentes. E aí, isso aí vai fazer você se tornar um pouco mais interessante na hora de conversar com outras pessoas. Beleza? Então, cara, é muito fácil. Primeiro passo, procura um grupo de pessoas aí que goste das mesmas coisas que você. Segundo passo, na hora de conversar ali, não fica falando de você. Se interessa pelo assunto deles. Terceiro, deles ou delas, enfim. Terceiro passo é você também ser uma pessoa interessante, estar um pouco antenado aí, atualizado das coisas que estão acontecendo. Galera, com essas três dicas, eu duvido que você não consiga fazer um amigo, sair aí desse quarto, da frente desse celular, que, cara, acredita. Viver a vida real é muito legal também, é muito interessante e faz parte da vida. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês, a galera aí que às vezes me manda mensagem lá no direct. Provavelmente vocês não devem falar aqui na descrição do vídeo, mas pode falar comigo lá no direct, pô, assistir o vídeo e tal. Enfim, se você deixar o seu comentário aqui, a probabilidade de eu conseguir ver e te responder é muito maior do que lá no direct, que às vezes eu não consigo dar conta de ler tudo, beleza? Mas é isso aí. Cara, qualquer coisa, tamo aí, tamo junto e a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!